Olá lindezas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pouco abordado na área do pilates. Afinal de contas, o que seria uma periodização do método pilates? Uma das coisas muito preconizadas, muito utilizadas no ramo da educação física é a periodização do treinamento, voltada para performance, para rendimento. Tá, mas o que isso tem a ver com o pilates propriamente dito? Tudo! E eu vou te provar o porquê dessa minha afirmação. O que a gente vê muitas das vezes são exercícios soltos, sem utilização de um método propriamente dito, na qual evidencie o nível de intensidade de uma pessoa. A escolha dos exercícios, muitas das vezes, pelos professores de pilates, se dá única e exclusivamente devido a patologias e o grau de dificuldade do exercício propriamente dito. Mas se eu te dissesse que o número de repetições, o tempo de intervalo entre uma série e outra de um exercício de pilates, bem como a ordem dos exercícios, influencia no seu resultado. Se influencia, influencia muito. Quando eu planejo sistematicamente qual exercício eu vou colocar antes de qual ou como que eu posso progredir aquele determinado exercício para um aluno, como que eu posso planejar o número de repetições, qual método de treinamento da área do fitness que eu posso transpor para a prática do pilates. Isso é um método criado por mim. Eu peguei esses princípios de treinamento que são da área do fitness e trouxe para o pilates priorizando o quê? O seu resultado. É claro que eu vou considerar as suas características, a sua individualidade, a incidência ou não de patologia que você tenha ou não, mas eu vou trazer esses princípios da área do fitness, a periodização do treino para dentro do método pilates. E isso fará a total diferença no seu resultado. Se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar mais e ter resultados sistematicamente em termos de gamação muscular, aumento de flexibilidade ou até mesmo redução do seu percentual de gordura, vem comigo que eu vou te explicar o passo a passo para que você consiga alcançar esse objetivo com o método pilates. Sim, é possível sim alcançar. Acompanhe aqui no meu canal que eu vou estar explicando de forma bem descritiva, bem detalhada para que você consiga entender como isso se dá na prática. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus.